995 Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Ela deve ter agora Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco Eu acho que ela ainda não está no palco